Fala galera, eu sou o Brunotis. Nesse vídeo vocês vão aprender uma burla aqui dentro do PKXD pra conseguir resgatar moedas muito fácil. Você que quer farmar moeda, essa é a oportunidade. Então, antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa, maluco! Cascata, você tá preparado pra burla que eu vou ensinar aqui agora no PKXD? Estou preparado e quero ganhar muitas moedas, ô Brunotis. Até porque tá vindo aí a nova atualização. E essa nova atualização com certeza vai chegar muitos outfits, muitas coisas por moedas, ô Brunotis. Isso mesmo, até porque nas atualizações que a gente tá recebendo, as moedas do evento não estão entrando, né? Tá sendo muita coisa por moeda normal, por coins e não mais por moedas do evento. Como teve o caso do Natal, teve o caso que teve a moeda do evento, teve o caso do arquivo XD, teve também moeda do evento. E ultimamente as atualizações, como foi até de aniversário, não teve moeda do evento, foi moeda normal. Então, você que quer farmar moedas de maneira rápida, 3 estrelinhas em minigame, tem um minigame aqui que eu sempre falo que é o melhor pra farmar moeda. Tá preparado aí, Alvin Linus, você que está aí pra lá e pra cá? Sim, estou preparado. Então, vamos nessa, Alvin Linus, venha cá você e o Cascata. Primeiramente, eu quero observar, antes de mostrar pra vocês a burla, o minigame mais fácil de farmar moeda é o Juice, Cascata. Você sabia disso aí já? É, eu já fiz aqui alguns vídeos com você aqui explicando isso daí, vamos lá. Então, porque a Crazy Run, ela consegue ganhar moedas rápido, mas pra farmar mais moedas é o Juice. Eu queria ver, Cascata, primeiro, você e Alvin Linus indo o minigame do Juice sem eu ensinar e quero mostrar depois o passo a passo pra vocês verem que é bem mais rápido de formar essas moedas. Então, comecem aí, vocês dois, e depois eu ensino aí o passo a passo. Valendo, pode começar. Vamos observar os dois, galera. Então, o Cascata já começou aí a receber aí, coletando suas frutas, a melancia e a Alvin Linus, eu acho que ele, onde ele está? Meu Deus, está aqui embaixo, começou pelos abacaxis. Beleza, está aí, coletando. Agora chegou aqui na parte do abacaxi também, galera. Olha, prestem atenção porque eles já cometeram erros aqui. A burla pra vocês, eu vou ensinar tranquilamente, você vai ver que é muito fácil pra você não ficar perdido assim como o Alvin Linus está perdido aqui agora, mano. Ele foi pra lá, foi pra cá. Prestem atenção depois na burla, no truque que eu vou ensinar pra você farmar mais moedas, moedas até mais rápido aqui no PKXD. Cadê o Cascata? Cascata, Cascata agora, eu acho que ele está lá próximo da barbearia, tá vendo? Vocês vão ver o truque com, é fenomenal, galera. E aí, tá perto de resgatar tudo aí, Cascata? Como é que tá? Tô bem próximo, Bruno, tô bem próximo aqui, tô perdendo aqui a melancia aqui. Inclusive, tá muito doce e gostoso. Beleza, galera. Agora ele tá aqui atrás desse minigame do Fashion, que é o minigame exposto aqui do lado de fora. Depois sempre tem mudanças. Vamos ver a Alvin Linus. Conseguiu tudo, Alvin Linus? Será que ele conseguiu? Parece que sim, hein? Deixa eu ver. Ele tá longe aqui. Deu certo aí, Alvin Linus? Resgatou tudo? Se resgatou, pode tocar na fruta aí pra concluir e tirar a mochila. Beleza, Alvin Linus conseguiu. Falta o Cascata. Cadê você, Cascata? Conseguiu? Deu certo aí? Lá vem. Conseguiu. Beleza. Vamos esperá-lo aqui concluir. E vamos agora. Beleza, concluiu. Beleza, Cascata. Bom, agora eu percebi que vocês foram em pontos diferentes. Vocês foram... Um começou indo por aqui por baixo. O outro começou pelo abacaxi. O Edson começou pela... Na verdade, pela melancia ali da árvore. Então vamos lá. Uma forma, galera. Vocês podem conseguir... Nesse... Nesse truque que eu vou ensinar. Hoje está aparecendo aqui 600 moedas. Mas tem dias que está com moedas em dobro. Essas 600 moedas viram 1.200. Que, na verdade, o PKXD ainda dá uma sobrinha. Ele dá 1.800 moedas. Estou colocando um trecho aí de um dia em dobro. Para vocês verem e acompanharem que, de fato, se vocês fizerem 10 vezes essa burla, vocês vão ganhar 28 mil moedas. Então você precisa... Tem um momento aí que eu mostro em outro dia que está em dobro. Recebendo 2.800 moedas. Que o juiz se dá. Então, se a gente for 10 vezes aqui, ganhamos 28 mil. E tem mais moedas para a gente acumular. Fica no vídeo. Saca só. O primeiro passo para você fazer esse minigame. É você observar se no seu servidor tem alguém fazendo um minigame. Se tiver alguém fazendo esse mesmo minigame, saia do servidor. Você vai clicar aqui. Pode fechar seu PKXD. Se você consegue criar mundo. Cria um outro mundo. Ou cria um mundo privado, né? Que é melhor ainda. Mas se você tiver no servidor aberto. E tiver alguém fazendo um minigame. Saia. Saia. E entre em outro que não esteja alguém fazendo o juiz. Após você fazer entrar em um servidor que não tem ninguém. Vamos iniciar aqui, ó. Vocês se comparados agora me acompanhando. Beleza, Alvelino Tzi e Cascata? Beleza. Vamos lá, galera. Então, o primeiro passo. A gente começa tranquilo. Vocês vão começar aqui, ó. Pela roda gigante. Tá vendo aqui as frutas? Se você joga no computador. Você clica na árvore que as frutas caem, galera. Então, essa sequência aqui é a melhor sequência. Passando daqui, você já vem pra essa outra etapa de melancias, ó. Então, veja que só nessa onda aí já foram 10 melancias. Tem outra árvore aqui, ó. Já vou clicando e as frutas vão caindo. Então, ó. Já consegui quase tudo. Em sequência, eu já caio no abacaxi. E venho pra esses outros abacaxis aqui, ó. Olha só. E tem um terceiro abacaxi aqui. Mano, já concluí quase tudo. Venho nessa árvore. Veja que é uma coisa atrás da outra. É muito simples. Agora, venho aqui, ó. Nesse mesmo embalo. E vou concluir com as melancias. E o abacaxi já tá aqui, mano. Já tá tudo. Ó, acabou. Se tivesse fruta aqui, frutinha aqui. Maçã, já clicava na árvore também. Olha só o tempo que eu levei. Sem armadura. Sem fazer bug. Olha só como foi rápido. E vou concluir aqui agora. E se você clicar em prêmio em dobro. Aí sim, você consegue as 1.200 moedas. E veja que o PKXD dá uma sobrinha. E no dia em dobro é 2.800 moedas. 10 vezes dariam 28.000 moedas. Foi rápido ou não foi, Cascata e Alvin Linodes? Foi, Bruno. É, meu amigo. Gente e coisa é ultra fina, Bruno. Você tá vendo aí como é fácil, ó. Então agora eu vou deixar você começar, Cascata. Faz essa sequência pra você ver como é bem fácil. Depois o Alvin Linodes vai. Começando. Vamos acompanhá-lo agora, ó. Ele vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz, galera. Ele foi na melancia. Clicou na árvore. Clicou. Porque na nossa tela não mostra que as frutas caíram. Tá vendo? Mas ele clicou. Pegou. Agora ele vem aqui na sequência. Melancias, galera. Olha só. Agora ele tá indo pra uma outra aqui. Seria na árvore aqui por aqui. Beleza. Pegou uma sequência boa. Vamos acompanhá-lo. Vocês vão ver que é muito rápido. E se tiver armadura, então, Cascata. Aí que é rápido o negócio, hein? Se tiver um bug, né? Pois é, o bug é rapidão, né? Cara, e nem precisa de bug. Tem muita gente que tem aquelas luvas e aqueles sapatinhos que giram. É muito rápido pra fazer esse minigame. E é a forma melhor e mais fácil. Porque Miraculous Hunt, Monster Lab, às vezes você não consegue... Aqui, Cascata. Aqui, Cascata. Aqui, Cascata. Cascata. Isso. Já pegou as frutinhas. Beleza. E já vai pra outra sequência. Beleza, beleza. Ó, a sequência aqui. A melancia. Melancia de boa. Ele foi lá pra outra. Acho que tu já concluiu todas as melancias. Foram? Já conclui. Ah, por isso que ele foi direto. Entendi. Concluiu? Fui, rápido. Olha como foi rápido. Tá vendo? Rápido demais, meu amigo. Olha o tempo. Dessa vez aqui, Bruno, vocês veem 20 maçãs. Quinto. Abacaxi e 10 melancias apenas. Geralmente vem 20 melancias, né? Isso. Olha só o que tu popou aí de tempo. Viu aí como foi fácil? Muito rápido. Eu fiquei até profissional agora. É, rapaz. O cara vai fazer até um mix aí de frutas. É o Cascata Mix. É isso aí. Salada, né? Salada. Entendeu aí, Ovelinos? Como é que é o procedimento? Vou fazer uma com você agora, Ovelinos, com o modo rápido. Vou acelerar a tela pra galera ver. Começa! Pode ir, Ovelinos. Vou acompanhar aqui e vou acelerar o vídeo, galera, pra vocês não terem que esperar. Beleza? E aqui, Ovelinos. Vamos, Ovelinos. Vamos, Ovelinos. Olha a sequência. Olha a sequência. Muito bom, muito bom. Ovelinos tá chintumado. Eu tô com o futuro. O Alvelinos concluiu, galera. Bem rápido aí. E vamos lá pra eu contar um cara pra vocês ainda. Vamos nessa? Beleza! Tudo concluído com sucesso. Ô, Cascata, você percebeu que aqui a gente nem precisou ir nas outras etapas de fruta que só nessa burla aí agora a gente evitou vir aqui nessa área, evitou vir na área onde tem a Nathana, onde ficava a Nathana, né? Agora é um robô. E tem uma outra área aqui da pizza. Viu que esse lado a gente nem explorou porque conseguiu resgatar tudo lá naquela região, não foi isso? Foi bem mais rápido. É, e antes, ó, essas melancias não tinham aqui, porque as melancias que estavam aqui desse lado, elas estavam dobradas. Então eles removeram o dobro e colocaram aqui. Então, mesmo que você venha nessa etapa e não tenha concluído melancia, basta vir aqui, ó, rapidinho e já tem mais melancia e outra fruta, ó. Então é uma sequência. Não tem pra que começar a vir pra cá, você fica perdido. Façam nessa sequência que a gente falou no vídeo, que é muito fácil. E se você somar tudo, digamos que você pegue um dia em dobro, galera, olha quanto a gente tem de moeda. A gente tem aqui, no caso, pra mim tá 600, mas pra vocês são 300. Quem é que é isso, The Plus tem 600 também, mas vamos fazer um cálculo pra players normais. Então são 10 diário, daria 3 mil moedas. Kuromi, temos aqui mais 1, 2, 3, 4. Então 3 vezes 4, daria 1.200, daria 4.200 moedas. O semanal não tem moeda. Temos 4.200 moedas com mais 28.000 moedas se forem dias de dobro, que dá um total de quanto cascata você que é bom em matemática? 2.500, né, isso aí? E 200? 32.200 moedas, galera. Fácil demais em dias de dobro. Quando não é dia de dobro, que é dia como esse que a gente está aqui agora, então vocês vão conseguir 14.000 com mais 4.200, daria 18.200. Tranquilo? Beleza, Cascata? Valeu, Alvin Linus. Então um vídeo aí pra vocês que gostam de ter facilidades no PK-XD e farmar moedas. Valeu, galera? Deixa o like no vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! 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 Tchau!